Como usar as habilidades? Bom, quando você passa de uma fase para outra, normalmente você consegue pontos de habilidade. Você vai aqui no menu, você vai em habilidades e você vai ter essa árvore de habilidades. Cada ponto que você distribui é um ponto a mais de poder que você tem. E você não precisa fazer mais nada para poder usar, você já tem automaticamente cada um desses pontos aqui, o que você selecionou para você, eles já estão dentro da sua árvore de habilidades e eles são automáticos. Esse aqui, por exemplo, te dá mais 4 de dano. Então ele vai só aumentando o seu poder. É automático, tá?